Português Português Duma tristeza Teu peito invade Abraça a guitarra e canta Que sentes menos saudade Canta, ô imigrante Que a pátria distante Te ouvirá, talvez Quem-te ouvir cantar Não pode olvidar Que és bem português Lança as tuas amágoas Ao sabor das águas Sim, canta e sorri Desfia o saudoso terço Que a pátria que te foi berço Espera por ti Canta, ô amor A luz e cor Das capelinhas Da tua aldeia Mimosa e cheia De flores branquinhas Canta, imigrante Feliz, confiante Porque afinal Assim de guitarra ao peito Estás perto Estás perto de Portugal Canta, ô imigrante Que a pátria distante Te ouvirá, talvez Quem-te ouvir cantar Não pode olvidar Que és bem português Lanças Lanças as tuas amágoas Ao sabor das águas Sim, canta e sorri Desfia o saudoso terço Que a pátria que te foi berço Espera por ti Lanças as tuas amágoas Ao sabor das águas Sim, canta e sorri Desfia o saudoso terço Que a pátria que te foi berço Espera por ti Lanças as tuas amágoas Sim, canta e sorri